Olá, Gabi! Olá também pra você que está em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa. Hoje, no nosso quadro Nutrição de hoje, nós vamos falar da relação entre a doença de Alzheimer e a nutrição. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometendo as atividades de vida diária. Há alguns estudos que apontam a ligação entre a doença e a nutrição. E quem está aqui hoje conosco é a nutricionista Maria Clara Vicentini. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Conta pra gente como que a nutrição pode ser uma grande aliada de quem convive com Alzheimer. Nutrição, alimentação, influencia muito relacionada à vida de quem convive com Alzheimer, porque a alimentação, ela influencia muito em questão das vitaminas. A vitamina do complexo B, ela é muito importante. A vitamina C e a vitamina E e também a vitamina B12. Para as pessoas que convivem com Alzheimer, pois ela pode ocorrer o retardo da doença. Ajuda a não progredir mais a doença no estado que ela já está. Maria Clara, conta pra gente, por que uma pessoa que tem Alzheimer, ela para de comer? O que acontece? Uma pessoa que tem Alzheimer, acaba que funções normais do dia dela, fica bastante comprometido. Então, algo que seria simples, que seria ela, o fato dela pegar a comida e comer, já fica mais complicado pra ela. Isso já precisa de uma ajuda de uma pessoa. Muitas pessoas que têm Alzheimer, precisa de uma ajuda de outras, pra poder também auxiliar no fato dela almoçar, no fato dela jantar. E geralmente, o que que deve ser dado de alimento pra pessoas que têm Alzheimer? Pra pessoas que têm Alzheimer, é muito importante. Frutas, legumes, verduras, carboidrato integral também é muito importante. E pelo menos ela fazer, no mínimo, três refeições no dia. Quais são as suplementações mais importantes pras pessoas que convivem com Alzheimer? Uma suplementação muito importante pra quem convive com Alzheimer é o ômega 3. Ele é muito influente, tem vários estudos que comprovam que ele retarda muito a questão da demência e do Alzheimer. E também as vitaminas do complexo B. É os suplementos essenciais pra uma pessoa que está com Alzheimer. Maria Clara, a gente está falando aqui em suplementação, em vitaminas. E o pessoal de casa deve estar curioso. Como que essas vitaminas, elas influenciam na vida de quem tem o Alzheimer? As vitaminas influenciam na vida de quem tem Alzheimer. Por quê? Quando a gente está com deficiência de vitaminas, acaba que a gente fica com um sistema imunológico muito baixo. Então, quanto mais nossas vitaminas estão adequadas, vou citar pra vocês o exemplo da vitamina B12. A vitamina B12 tem vários estudos que mostram que, quando a vitamina B12 está muito baixa, ela tem uma progressão a mais de uma pessoa que tem uma demência, por exemplo. Muito obrigada, Maria Clara, pela sua participação. Gabi, esse foi o nosso quadro de nutrição de hoje. Com a Maria Clara Vicentini, eu volto com você. Com a Maria Clara Vicentini, eu volto com a Maria Clara Vicentini, eu volto com você.